O tempo está acabando. As inscrições para a décima edição do Prêmio E-Awards Brasil terminam às 23h59min do dia 27 de maio. Inscreva-se para ter a chance de apresentar a sua startup de saúde a grandes nomes do mercado de tecnologia e saúde. Conectar-se com possíveis investidores, parceiros estratégicos e clientes. Concorrer a R$ 70 mil mais programa de mentoria exclusivo mais acesso ao global E-Awards, em Madrid. Não perca mais nenhum minuto. A contagem regressiva já está chegando ao fim. Acesse agora o site da premiação e cadastre o seu projeto.